Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 9 de novembro, quarta-feira, e nós celebramos uma data especial, que é a dedicação da Basílica do Latrão. Só para a gente entender que a Basílica do Latrão é considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas. Foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino. Ela é a catedral do Bispo de Roma. No caso, o Bispo de Roma é o próprio Papa. Os templos de pedra são um sinal visível da presença de Cristo. Então, nós celebramos através dessa Basílica, a primeira, a mãe e cabeça de todas as outras igrejas, celebramos aí a alegria de termos a nossa igreja, a igreja aí da tua comunidade, da tua paróquia. Então, eu rezo louvando a Deus por essas igrejas hospitalares que eu celebro. Então, nós temos aqui no Hospital de Amor, a Capela de Nossa Senhora do Pilar. Nós temos aqui no alojamento Madre Paulina, a Capela de Santa Paulina. Nós temos no alojamento Lar de Amor, o alojamento infantil, a Capela Menino Jesus de Praga. Nós temos também a Capela lá no Hospital São Judas Tadeu, a Capela de São Judas Tadeu. Então, nós agradecemos. Eu quero rezar por cada uma dessas capelinhas que ali nós temos a presença de Deus, nós temos ali o encontro com Jesus. Então, vamos lá. Vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo, e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós temos no Evangelho de hoje, este zelo por tua casa. Este zelo que Jesus tem pelo templo. Nos chamando e nos convidando também a sermos zelosos. E como zelar do templo? O templo como casa de Deus, mas eu sempre gosto de dizer que o templo é a nossa segunda casa. Ali é a minha segunda casa. E assim como eu quero ver a minha casa bonitinha, limpinha, ali também eu quero ver esse templo bonito. Eu vou cuidar deste templo, eu vou zelar. Aqui Jesus zela fazendo com que aquelas pessoas que estavam fazendo do templo um lugar de exploração, eles fossem tirados dali. Uma casa de comércio. Não é casa de comércio. Não é casa de comércio. Então, é muito bonito isso, para a gente poder parar e pensar que ali Jesus poderia falar, eu vou então sair deste templo porque aqui tem muita coisa errada. Jesus, ele fica e luta para que o errado saia. Às vezes, quando a gente olha muitos das separações que foram acontecendo na nossa igreja, foi porque as pessoas, ao invés de lutar dentro, saíram e foram montar as suas igrejas. Então, assim, para a gente ver a triste realidade disso. A triste realidade. E ali, então, Jesus nos ensina a cuidar, a zelar do templo, casa de Deus. Então, quando você fala, ah, apagadíssimo. Irmão, você está cuidando da segunda casa de Deus. Da sua segunda casa, quer dizer, ali é a casa de Deus. Mas da segunda casa, que é a casa de Deus. Quando nós olhamos, nós temos belíssimas igrejas. E as mais antigas são as mais belas. Então, ali a gente consegue ver o quanto o povo zelava. O quanto o povo zelava a ponto de termos ali igrejas, né? Com uma arquitetura belíssima, onde não se poupou o dinheiro. Hoje nós vemos uma grande dificuldade para se construir uma igreja. Quantos padres aí, e eu tiro o meu chapéu para eles, que estão ali numa luta, né? Contando moedinha para poder construir, às vezes, algo simples. Porque foi se perdendo essa noção do templo, né? Do zelo com o templo, do cuidado com o templo. E, às vezes, aquela visão errada, ah, mas Deus não quer dinheiro. Não, de fato, Deus não quer. O dinheiro nem vai chegar para ele. E ele é o dono de toda a riqueza, de todo o poder. Mas o seu dinheiro faz com que essa igreja de Deus, essa casa de Deus, seja tão bem cuidada, que vai trazer muitas e muitas pessoas para perto de Deus. É o que se faz com o dinheiro para evangelizar. E não que o dinheiro vai para Deus. Entende? Então, entra como um compromisso. Entra como um zelo, como um cuidado. Eu cuido da casa de Deus. Seja o cuidado financeiro, seja o cuidado ali também, para não deixar com que essa casa se perca. Com que ali não vire bagunça. Entende? E, às vezes, nós precisamos de mais fiéis que estejam ali zelando por isso. Ao invés de deixar, abandonar e ir embora. Então, aqui é apresentado essa questão do zelo. E depois Jesus fala, olha, destruí esse templo e eu reconstruí em três dias. E fala do templo do seu corpo. E aqui, assim, para mim, a grande beleza não é o templo físico. É muito bom a gente estar em uma igreja linda. Eu amo demais ali a capelinha amada da Santa Paulina, do alojamento. Ela é tão simples. Mas ela é tão viva. Porque ali está esse templo que Jesus reconstrói em três dias. Ali está o povo de Deus que vive e está ali diante desse Jesus que reconstrói o templo em três dias. O que faz de uma igreja ser bela é a presença de Jesus com o seu povo. É isso que faz uma igreja ser bela. A igreja pode ter a maior beleza do mundo. Se o povo não estiver dentro dela, ela perde a beleza. Então, aqui nós conseguimos enxergar isso. E aí, quando a gente vai na primeira leitura e no Salmo, a primeira leitura e no Salmo está apresentando o quê? Esse templo que dele jorra. Jorra essa água viva. Esse templo que é fonte de bênçãos. Esse templo que é o lugar de transformação. Esse templo que é o lugar onde nós congregamos e temos esse encontro com Deus. Sabe? E vai totalmente contrário à visão das pessoas de falar Ah, mas eu rezo em casa. Jesus pediu para a gente rezar em comunidade. Fazer isto em minha memória. Entende? Ali a gente vai percebendo o quanto que a oração, junto, ela é muito mais poderosa. Com todos os ritos, com todos os cantos. Ah, mas eu rezo em casa. Continue. Eu também rezo em casa. Continue. Mas, não me tira a vontade de rezar no templo. E é tão diferente quando, ali na missa, está todo aquele povo cantando, louvando, glorificando, pedindo, clamando. Nossa! O tempo a gente nem vê passar. E eu adoro quando as pessoas falam Padre, a missa foi demorada, mas nem vi passar. Amém! O Padre falou bastante, mas nem vi passar. Amém! Por quê? Porque ali ela pode fazer uma experiência tão gostosa que o tempo não passa. O tempo a gente não vê passar. Então, hoje a palavra vem mostrar a importância de termos ali a nossa presença neste templo. Fazemos da igreja a nossa casa. A igreja aí da tua paróquia, da tua comunidade, é a tua segunda casa. Se você não vai ali, o teu lugar está vago. Mas ali é a sua segunda casa. E é também um convite para poder experimentar grandes bênçãos e grandes graças. Na oração comunitária, seja grupo de oração, seja Santa Missa, seja grupo de louvor. Você vai experimentar grandes graças. Então, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto